Ah, isso é topo. É isso aí. hier eu oi aeiii oi oi oi, oczywiście que a gens sayam oi 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 EEEEEEEEEEEEEEEEE maneveniro oi 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 ow f- c- c- ah ththththt Mode Tavante. 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 Puta. Pupupuceta. Ah. Tavante. Ah. 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 的話, você será Philip. Cê éico-mucho. Peguei éico! Peguei éico! Ah. Peguei eraico. Enrique E aí, só Eu, eu, eu! Eu, 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 eu... Eu, 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 eu. Exato, eu, 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 eu... Ah, tem um Meu Deus almoçou. Me Orientante. exatamente Tch tch, tch, moveningcabooін, Cabooолн, eeeered... Aí, só tomei do. Áááááááááá. Nééééééééói. Tch tç... Cuka à nó. Ah abuse, é literalmente Ah maltodeamente Ah긴 É literal Uma tarde Ahisé Tudo betário Ah Um 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 O que é isso? Tchau, 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 tchau. . . . O que é isso? Eita, damia! Amic! Abre-me de Deus. Amic! Viu! Amic! 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 Falou. Amic! Amic! O que é isso? Canta, bela, bela, estela Canta, bela, estela, 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 est Google Play . . . . . . Deixa eu te lembrar É... É... Só toma aí Tem... A... 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 Não... A... 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 A 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